E olha só quem garantiu o prêmio de melhor jogador do mês, ele mesmo, Jackson, tá brilhando muito, hein, tem marcado muitos gols e agora ele foi o melhor jogador de setembro da Premier League. Parabéns, Jackson, já peguei muito no seu pé, mas você tá destruindo. Inclusive, olhando aqui as estatísticas do nosso time, o Jackson tem um golzinho a menos que o Lucas, ele tem seis, a gente tem sete, temos três assistências, ele tem uma assistência, depois vem cair cedo. Agora, um jogador que está um pouco abaixo esse início de temporada é simplesmente Nkunku, ou Nkunku, cadê ele? Ele simplesmente tem 11 jogos e não balançou as redes ainda, tá com duas assistências só. Temporada passada ele foi extremamente importante, vamos ver se ele começa a jogar, mas tá demorando, tá um pouco lento Nkunku essa temporada. Vamos aos compromissos, hein, tem campeonato aqui em inglês, Premier League no caso e também a Liga dos Campeões. Premier League que estamos na quarta posição tentando chegar no topo, tá, a gente tá com 15 pontos, o líder é o City com 19. A nossa fase é boa, a gente vai enfrentar o Middlesbrough que tá só com quatro pontinhos no momento, deve tá na zona. Confirmando, é o último colocado, ele e o Liverpool ali com quatro pontinhos. Então vamos tentar mais uma vitória pra confirmar a boa fase na Premier League e chegamos ao nível 31. Bom, com esses três pontinhos que a gente ganhou, vamos botar aqui finalização e voleio pra gente ganhar mais finalização, na verdade. Tô focando mais ali pra gente ficar com 90 pontos em finalização. E vamos guardar esse pontinho de habilidade para mais pra frente. Bora pro jogo, o time está até que descansado e o Fofano vai ser titular. O Fofano é aquele jogador que entrou e até que foi bem, eu peguei no pé dele, né, mas enfim. Ele foi bem, ele marcou gol na sua estreia como titular do time e outra, né. Vem o Forza ali também pro meio campo, o treinador meio que mexeu no time. O meio campo ali lá via Forza e o Fofana também são jogadores que não são titulares, mas vão pra esse jogo aqui. Não sei qual foi a decisão do treinador, porque que ele fez isso, mas tudo bem. Vamos botar aqui, mano, nota da partida pra gente ganhar um bônus aí. Ó o Fofana, a bola chega na gente. Já abre aqui no James. James, devolve, vamos tentar o chute, tava marcado, né. Não podia ter chutado, mas a gente tenta. Conseguiu um bom passe, hein. Conseguiu um bom passe, vamos time, acorda, não deixa os caras, vai. Nuno Mendes é bom, mano. Nuno Mendes foi uma excelente contratação, joga muito. Mas os caras vêm passando, hein. Pô, lá via, deu mole o Sanches com seu bracinho, mano. Pô, Sanches, na moral, dá a vim. A gente toma o gol pro Lanterna do campeonato, isso é mole. Mas na moral, mano. O Lavia ali tinha recuperado, ele deu mole, mas o Sanches, velho. Não dá, né. E o Sanches tem sido mais titular essa temporada. O time tem o que, pá, no banco? Vai entender. Vamos pra cima. Muita marcação aqui, mano. Já tem tempo, Fofana. Fofana vai tentar... Vai, Fofana! Opa! É muito pênalti isso. É muito pênalti. Ah, mano, foi muito pênalti. Que aí, calma lá. Vamos chamar o VAR. A gente deu tapinha por cima. O Fofana consegue dominar. Ia girar, mano. Olha como o cara atrapalhou ele, velho. Ele entrelaçou ali as pernas, ó. Se liga. Isso é pênalti, tá, mano? Isso é muito pênalti. Na moral mesmo. Cara, que isso? Não deixou o jogador chutar a bola, velho. N com oco. A bola chega pra gente. Rapaz do céu. O game meteu a perna na hora. Eles avançam no campo inimigo. Ó, cuidado. Cuidado. Boa. Deu tapa na frente. Fofana. A bola chega aqui. A gente consegue escapar do 24. Tem ninguém na área pra dar o tapinha, né? Segura. Me perdi no drible. Acabei perdendo a bola. E aí, ó. Olha aí. É partida mais ou menos do Chelsea contra o Lanterna, né, gente? Aí não dá. Aí não dá. A gente tem 45 minutos aí pra tentar a virada, velho. Não é possível, mano. A gente mete três no Manchester. A gente ganha jogos complicados. Aí contra o Lanterna vai perder? Não dá pra entender. Já mata a bola. Vai passar o Fofana. Boa bola pro Fofana, hein? Boa bola pra ele. É o Jackson. Jackson entrou. Ele tenta. Ele acabou perdendo. Bola chega pra gente. A gente tem um espaço. Bateu no cantinho. Caramba. Que defesa. Escanteio. Bola na área. Vamos mandar essa bola na área de novo. Cruzamento lá atrás. Que defesa, velho. Que defesa, mano. É mais um escanteio. Nossa, quase um gol contra, mano. Essa bola tem que ir mais lá no meio da área. Tô mandando fechado demais. A bola tá meio que viva ainda ali. Enzo. Vamos. Gol. Bora pra virada. Bora pra virada. Cara, que vacilo do goleiro. Na moral. Que vacilo do goleiro. Tinha pegado tudo até agora. Ele saiu mal. E aí o Enzo cabeceia. E, mano, ele viajou demais. Mais, graças. Muito obrigado, goleiro. Tava pegando tudo até agora. O Enzo foi esperto, né? Girou. Pulou mais alto, mano. O goleiro falhou feio. Bora lá. A gente tem que achar a virada. Vamos, Jackson. Vamos dar o tapa lá na frente. Isso. Vai o Enzo com o Cô. Devolveu o Jackson. O time vem tocando. Boa jogada. Tapinha. Bolão, Nuno Mendes. Ai, tem pedido, mano. Vamos para a reta final. Só faltam cinco minutos. Está tudo igual no placar. Jackson. Jackson se complicou agora. Na bola. O jogo se encaminha para o finalzinho. Boa jogada. Que bancada. A festa é muito grande. Empurrando o time para o ataque. Eles querem a vitória. Olha, tem a gente... Não! O passo erra, mano. Como é que foi errar esse passo, cara? Era um passo fácil, mano. Que chance. O Chelsea tenta no finalzinho. Uma virada. Solta a bola, filho. Solta a bola. Demorou. Vamos para o chute. Apaulada. Não, 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 não. Empatamos. 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 Não pode. Era o Lanterna, velho. Era o Lanterna. Cara, e que jogo ruim nosso também, né? Perdemos moral. Não vencemos. Show de horror esse jogo do Chelsea. Pior. Quer dizer, continuamos ali, né? Na quarta posição, o Manchester United vai poder voltar a ser líder, se vencer a partida dele. Bom, pelo menos uma coisa boa aconteceu. A gente ficou praticamente duas semanas sem jogar. Então, todo mundo descansou. E aí, se o treinador voltar com os jogadores que não são titulares ali, o Fofana, o Forza e o Lavi ali, aí é culpa do treinador total, mano. Não é possível. Um time 100% descansado, que ele não vai botar os caras brabos para jogar. A gente vai jogar agora contra o West Ham. E aí, ele voltou com o time 100%. É isso. Não pode brincar, mano. O West Ham na nossa casa. Stanford Bridge. Vamos lá. De objetivo agora, vamos botar dribles certos. Vai. Objetivo para a gente ganhar o bônus. Olha lá na ponta. A bola para o Modric, ele se manda. Ele se manda, toca. Vai chegando. Tentou ali inventar o NK. Vamos lá. Vamos para cima. De novo, muita marcação aqui. A gente vai levando. Traz para a perna boa. Cruzamento para o Modric. Ele tentou, né? Ele tentou. Vamos lá. Vamos tentar arrancar ela de novo. Tentei a finta. O cara não caiu na minha, não, pô. Olha os caras chegando. O Yuri faz o cruzamento. Wilson. Fala do Sanches. Calando a minha boca. Cruzamento. Sanches do Modric. Meu Deus. A gente não consegue botar velocidade no domínio aqui. Já soltou bem. Rolão para o NK. Ele tem aqui o Jackson. Jackson. Não. Era para o gol. Agora o Jackson foi esperto. Ganhou. E pegamos a defesa deles despreparada. Boa bola. Se manda o Jackson. Agora vai o NK. Bateu. Gol. Para tirar a zica, NK. Tira essa zica, velho. Tira essa zica, pelo amor. Rapaz do céu. Boa bola do Jackson, hein? Que passe. E aí ele fuzilou bonito. A bola que ficou antes ainda. 1x0 para o Chelsea. Que bola do NK com o Kanchi do Omi, né? Vai cortando todo mundo. Boa bola para o Modric. Olha o Enzo. Vem o time. Tenta o cruzamento ali, cara. Não deu. Olha os caras chegando bem. Ah, bola nas costas. Cuidado. Nuno Mendes está lá em cima. Bem, monstro. Opa, 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 opa. Vai chutar o Wilson. Tem dois na marcação. Boa. Cruzamento. Rapaz, lá a casete cabeceou, hein? Descantei. Vai Sanches. Boa. Posicionei aqui desse lado. Vamos tentar a arrancada. Vai carregando. Cruzamento procurando o Jackson. Nossa, mano. Olha a nossa. James. Vamos tentar agora a finalização. Passa perto. A gente está merecendo, hein? Ó, tem um espaço aqui no meio dos dois. Carregamos bem. Bateu de esquerda forte. Pegou o goleiro. Descantei. Vem o cruzamento fechado. Ai, ai, ai. Esse faz Olímpico, mano. Ó, o Paquetá driblou bem ali, mano. Paquetá, na casete. Caraca, tomamos. Cara, jogadaça do Paquetá, velho. Ele meteu um drible ali sensacional. Olha agora, ó. Nossa, deixou os caras tudo perdidos. É, a gente estava jogando bem melhor, mas não aproveitamos. Tomamos o empate. Boa bola. Boa bola. Passamos. Vai, pode bater cruzado. Que isso? Que defesa, velho. Voltou para a gente. Colocado. Não dá. Agora, cruzadaço. Finalmente. Rapaz do céu. Ele faz e tira a foto, mano. Tá maluco. Era eu e o goleiro o tempo todo. Linda a bola ali do... Acho que foi o Jackson que passou para a gente. E aí, cara, caiu na perna boa. Já era, né? Meteu a bicuda ali. Um chute muito forte. O goleiro já tinha feito milagraço, né? Isso é verdade. Alguns milagres. Boa bola com o James. James também toca de calcanhar. A gente pode tentar ir pelo meio. Vamos tentar de fora. Dá-lhe a bancada. Pegou o goleiro, mano. Que defesaça. A gente pressiona. Vai, 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 vai. O goleiro vai ter que chutar. Sterling conseguiu recuperar. E acabou. Poxa, o Chelsea volta a vencer. Pois a rumplacar foi perigosa, hein? Poderia ter sido um pouquinho mais tranquilo. E agora foi maravilhoso, né? Vencemos e conseguimos todos os objetivos. E a nossa moral foi lá no alto. Temos aqui bom desempenho em partida. E vamos seguir nossa jornada de respostas diligentes. É isso. Tem também o famoso Halloween. Bora lá. Cadê, cadê diligente? Aqui, ó. 40 pontinhos de diligente. 100k. Mano, a gente tá chegando a quase 2 milhões ali. A graninha tá alta também. Mas o negócio é chegar em 50% em diligente. A gente tá com quantos? 41%, hein? Já tivemos. Pior. E agora temos Champions League contra o Salzburg. Que é o último do nosso... Não. Não é o último não, hein? Venceu ali um jogo. Eles venceram a partida contra o Galatasaray. Tá? Eles estão na terceira posição. Mano, o grupo pode ficar embolado. A gente não pode dar mole. Se a gente perder pra eles, vai ficar uma doideira isso aqui. Ou empatar. O certo seria a vitória. A gente tá com 4 pontos ali, ó. E agora, a notícia bombástica. A gente foi indicado para a bola de ouro, tá? Esses são os jogadores que a gente vai competir. Haaland, Mbappé e Vini Jr. Cara, tô chocado. Eu tô chocado. Porque no FIFA passado, nos outros FIFAs, era difícil ganhar a bola de ouro até... Agora a gente tem indicação, né? Antes não tinha, eu acho. Mas enfim, cara. A gente foi indicado já na primeira temporada aqui. Talvez a gente pode ganhar a bola de ouro já. Acho difícil. A gente teve uma temporada muito da hora. Com muito gol e assistência. Só que foi na Premier League. A gente não jogou o campeonato europeu. Vamos ver o que os caras vão votar. Mas, velho, se a gente ganhar isso aqui, vai ser sensacional, cara. Sensacional. Isso tudo com 18, 19 anos. Até o nosso agente deixou a mensagem. Você não para de me surpreender. Indicado a bola de ouro. Sensacional. Você merece, amigo. Estou muito orgulhoso. Que isso, mano? Que doideira, velho. Caramba, agora é um ânimo a mais para a gente ir para esse jogo da Champions com tudo, né? Simplesmente ir destruir aí nesse jogo da Champions. A gente tá um pouco cansado ver o time titular aí. Mas dá para ganhar. Bora lá. O jogo vai ser fora de casa. E estamos animadíssimos com essa notícia. E bom, vamos botar agora cruzamento certo. Já que a gente tá num... Né? A gente cruza muito bem, cara. E é isso. Bola rolando. Champions League. Choveu aqui. Tá molhado o gramado. A gente já dá uma giradinha. Esperei o James passar. Ele não passou. Então vamos aqui no Jackson. Tá impedido agora, James. Agora não tá mais. A gente se livrou bem. Boa bola. Ai. Acabei perdendo. O Chelsea. Vilani. Os dois times vão entrar para jogar sério. Cada ponto... Olha o contra-ataque. Pode ser fatal, hein? Boa. Os caras vão vindo de novo. Fernando. Deu uma girada bonita. Chamou a marcação com ele. Olha o Nuno Mendes como é brabo, mano. Marca muito bem. O Chelsea escalado para você. Sanches saiu bem. Agora ele vai embora. Cruzamento. Que tirada do nosso zagueiro. Rapaz, o goleiro é meio maluco agora, hein? O Salzburg marca em cima. A gente não consegue sair da pressão. Agora a gente saiu. Agora a gente saiu. Foi levando na velocidade. Faz o cruzamento para o Jackson. Ele passou um pouquinho, mano. Vai ser jogo tenso, hein? Já tô vendo. Eles estão jogando muito bem. Enzo. Fofana. Sanches. Não deixa bater. Boa. Caicê deu um tapa bonito, mano. Porém que eu tô sozinho, né? Ninguém me acompanhou. Olha lá. A gente tenta o corte. Tava sem energia, mano. Sem energia. Tava cansado já. Bora, Jackson. Se posiciona. A gente dá o tapa. O cara marcou. Tem o Jackson passando. Boa bola. Ele deixa no N com o cu. N com o cu segura. Toca pra gente. Tenta levar pro chute. Não deu. A gente vai se concretizar essa história. Cuidado. Não deixa bater de frente. A zaga tá em cima. Boa. Vai, Sanches. Bem. Boa bola no James, hein? Dominou. O que ele vai fazer? Segura um pouquinho. Tá impedido. Tá impedido. Agora foi pro N com o cu. A bola era pro N com o cu. Passa James. Isso, James. Isso, James. Vai ficar apertado aqui, né? Cruzamento. Lá no cross, tirou a zaga. Boa. Dominou. Foi pra cima. Tirada do zagueiro, mano. Achou espaço. Boa. A zaga fechou. A gente consegue dominar. Escapamos bem. Ai. Boa bola. Boa bola. Tem uma chance de ouro. Tá na nossa mão. Botou na frente. No cantinho. O Chelsea faz no finalzinho um jogo muito difícil, mano. Um jogo muito complicado. Tava no nosso pé. Falei de nossa mão, mas tava no nosso pé. A gente recebeu um passe absurdo do N com o cu. E aí, a qualidade fala mais alto. 1 a 0. Cara, gol salvador. Porque, mano, a partida foi muito pegada, tá? Essa partida aqui foi muito difícil. Os dois times marcaram muito. E acabou. Três pontos muito importantes, mano. O jogo foi ruim, mas três pontos importantes. Bom, e faltou só um objetivo pra gente, mas tá ok. Gol dramático de Cordeiro garante vitória do Chelsea no final. Foi isso. Foi muito dramático. O negócio é o seguinte. A gente volta a jogar Premier League. A gente tá na quarta posição. O Manchester United voltou a ser o líder com 22. Mas tá tudo embolado. Aston Villa, City e Manchester. Agora, a gente vai enfrentar simplesmente o Liverpool. Que tá na 18ª posição. Não vou falar nada, pra não zicar o negócio, tá? É isso. Eles têm 5 pontos. A gente tem 22. Quer dizer, 19. Treino efetuado com sucesso. Agora, o negócio é o seguinte, né? O time vai tá cansadaço por conta da Champions League. Deixa eu ver. Ah, tá ok, vai. Tem jogadores cansados, mas até que tá de boa. Cara, agora não dá pra entender porque o Merino não é mais utilizado, tá? Ele é o nosso melhor jogador pelo lado esquerdo do time. Ele jogou muito bem na temporada passada e essa temporada ele foi esquecido no banco. Pra sempre. Ele nem entra durante as partidas. Sem querer passeio os objetivos. Mas vamos lá. O objetivo maior é ganhar. É ganhar essa partida contra o Liverpool. O problema é que é na casa dos caras, né? Então, assim, vai ser pegado mesmo eles estando lá embaixo. Pode ter certeza. O Gabriel Jesus, hein, que tá aqui. Será que ele tá titular, mano? O Salah tocou no Gakku. Ele tocou mal. Ah, era na frente, ele no Gakku. Tocou mal, mano. Já deu a ouvir pra ele. Ah, e tocou errado de novo. Olha o Nunes. Tocou atrás. Macalester. Kepa pegou. Nossa senhora. Kepa, segura a filha e está bola, mano. Boa, Jackson. Marcação em cima. Boa bola, boa bola. Boa jogada do time. Jackson segurou. Sterling. O time veio tocando de um jeito meio estranho. Toquei atrás também. Vai o James. A gente conseguiu escapar. Vem no chute. Olha o Endo. Bateu. Pensei que ia ser gol. Olha o James aqui. Boa bola pra ele. Bolão. Com liberdade. Vou lá pro meio da área. James. Pode fazer o cruzamento. Ele cruza lá atrás. O Sterling passou direto, mano. Vem o time de novo. Escapamos do primeiro. Ajeitou o corpo. Vai de direita. Caixa. 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 É dele. É do indicado ao melhor do mundo. Ele faz o primeiro do Chelsea. Escapamos muito bem ali, né, mano? Escapou bem. E aí soltou o pé de direita. Perna ruim. Recuperamos a bola, hein? O cara deu mole. A gente vai carregando. Vai escapando. Que bolão pro James. Que que o James vai fazer? Cruzamento. Mal. Olha o Graven Bert. Vai chegando com uma liberdade. Até que boa. Driblou. Kepa pegou. Tá doido. Descanteio. Kepa saiu bem demais. Kepa, vem, 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 vem. Mano, olha só. Ele demorou demais, cara. Mas vamos lá, hein? Ainda dá pra... Opa. Vai, Jackson. Se manda o Jackson. Segurou. Ah, o time desperdiçou. Tem uma faltinha aqui, hein? Cruzamento forte. O Alisson saiu bem, mano. Teve que dar um soco ali. E afastou bem também, hein? Gabriel Jesus entrou agora. Boa jogada. Tabelinha com o N com o Q. A gente se manda. Cruzamento pro Jackson. O Gomes acompanhou bem, hein? Olha. Passa meio ruim. O James... Ah, James... Não, cara. O James devia correr e abrir pra eu passar pra ele. Ele fez o movimento tudo errado, mano. Eu já tinha feito passe. É o último lance do jogo, talvez. Talvez. Nossa, que perigo. Acabou. Um a zero. O Chelsea vai economizando gols nos últimos jogos, mas pelo menos consegue vencer. Três pontinhos preciosos. E faltou só um objetivo, mas tá tudo certo. Vitória no Clássico. Deixa eu ver aqui. Vamos botar. Mantenha humildade sempre. Foi um episódio em tanto, hein? Tivemos aqui, ó. Só pra vocês terem uma ideia. Um empate e três vitórias. Vitórias magras, como eu falei, mas deu tudo certo. É isso. A gente tá ganhando pontos na Premier League, tentando se aproximar da primeira colocação. Na Champions League também a gente tá melhorando. A gente quer se classificar pras oitavas e o próximo episódio promete. É isso. Será que a gente vai ser o melhor do mundo? Tamo junto e até mais.